Olá, tudo bem? Aqui é o Newton pra mais um vídeo e a Riot está tentando se redimir com a comunidade. Por isso eles vão fazer uma mega nova promoção do LoL. Então se puder deixar aquele like e se inscrever no canal, que eu agradeço bastante. É o seu like, engajamento e principalmente a inscrição que me mantém trazendo os conteúdos das novidades do LoL aqui no YouTube. Nessa semana tivemos um bug na promoção e por isso a Riot liberou apenas skins antigas em desconto. Pra compensar o transtorno, a Riot vai fazer uma mega promoção com skins mais recentes e de campeões populares. Temos a Syndra Florecer Espiritual, Tristana e a Zaya Sabugueiro. Syndra e Tristana são skins mais recentes e a Zaya Sabugueiro, apesar de antiga, é uma das melhores skins da personagem. Jink-Sodiceia, Projeto Jinn, Janna Espada Sagrada, três campeões bem populares em ótimas skins, vale a pena comprar. Tem o Victor Psyops, Kindra de Florecer Espiritual, Brown Frenese e Açucarado. Esses campeões não são tão populares quanto os outros, mas essas são uma das melhores skins desses personagens. Então aproveitem aí pra pegar uma skin mais baratinha. Graves Curtindo Verão, Cirujão Shen e Kog'Maw Monarca são aquelas skins mais baratas pra quem não tem tanto RP. Principalmente do Kog'Maw Monarca, agora você pode jogar de Kog'Maw Borboletinha em um preço que deve ficar menos de 200 RP ou 250. Bem baratinho pra você habilitar a skin. Lissandra em Balas no Espaço, Zed Imperio e Soraka Florecer Espiritual, três skins recentes de personagens populares que vão ficar disponíveis na segunda-feira. Deixa aqui um comentário pra eu ficar sabendo do que você achou da promoção e se gostou do vídeo, clica no curtir e se inscreve. Vou ficando por aqui e até a próxima, valeu!